Recalcado fica frustrado com dor de cotovelo e não entende a nossa vitória Vive comentando e falando sempre do nosso adianto da minha vida não disposa Já tá citando o que foi sorte, o meu reconhecimento, nova geração do funk Hoje eu passo de nave zera com a loira maravilhosa que tem um bumbum gigante Tá se sentindo incomodado porque fui abençoado, mas tive um esforço grande Positividade pra vencer, Deus vem pra fortalecer, na vida sim vamos longe Chapadão de fé, eu simplesmente aceitei a luta que vem na frente Pega a visão, mané, tô completamente colhendo o que plantei, vê se entende Chapadão de fé, eu simplesmente aceitei a luta que vem na frente Pega a visão, mané, tô completamente colhendo o que plantei, vê se entende Recalcado fica frustrado com dor de cotovelo e não entende a nossa vitória Vive comentando e falando sempre do nosso adianto da minha vida não disposa Já tá citando o que foi sorte, o meu reconhecimento, nova geração do funk Hoje eu passo de nave zera com a loira maravilhosa que tem um bumbum gigante Tá se sentindo incomodado porque fui abençoado, mas tive um esforço grande Positividade pra vencer, Deus vem pra fortalecer, na vida sim vamos longe Chapadão de fé, eu simplesmente aceitei a luta que vem na frente Pega a visão, mané, tô completamente colhendo o que plantei, vê se entende Chapadão de fé, eu simplesmente aceitei a luta que vem na frente Pega a visão, mané, tô completamente colhendo o que plantei, vê se entende